Eu deixo avisar o plenário desta casa, neste momento a mesa diretora desta casa está republicando as contas do ex-gestor, exercício, referente exercício 2011, ao mesmo tempo comunicava esse plenário, que ao mesmo tempo em que repubblico, avisando também que as contas serão submetidas em apreciação e votação na próxima segunda-feira, dia 16, como liga com a secretaria desta casa é que envia ofício aí da manhã para a relatoria da Comissão de Finanças, para que seja confidenciado o seu parecer, assim também enviar ofício ao ex-gestor municipal comunicando da votação das suas contas que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 16. Fica desta forma, avisado à bancada e para a próxima segunda-feira estarei submetendo em apreciação e votação.